Hoje vocês vão conhecer como é que é o meu carnaval E aí gente, estamos começando mais um vlog aqui nesse canal Amaragaga Mano, esse vlog vai ser um vlogaço, entendeu? Estou aqui no acampamento de carnaval, onde acontece o nosso carnaval, querida Porque a gente passa o carnaval no acampamento, falando de Jesus, sentindo Jesus, aprendendo de Jesus E é muito legal e eu estou muito feliz de estar compartilhando isso com vocês Acabamos de chegar e a nossa programação aqui funciona o seguinte Agora de manhã tem culto, então a gente levanta, toma café, conversa com a galera Tem aquele horáriozinho de lazer e aí a gente já começa num culto Gente, culto de manhã é uma delícia Eu vou tentar filmar tudo pra vocês, bem legal, mano E vai ser muito legal Vem comigo? Bora Galera já está toda aqui Mateuzinho, gente, a galera está empenhada preparando o grito de guerra Porque eu separei as equipes A outra está aqui também, já em oração Piscininha, hein amor? Esperando a gente E a galera está ali já esperando o culto, ó Olha só, quem é que está aqui comigo Ó, princesa, fala oi Fala oi, pessoal Estou aqui bem fashion no culto dos jovens também Bem lindona, está todo mundo se preparando agora para o culto E agora vai ser o culto, eu vou tentar filmar um pouquinho pra vocês Quem está o pregador da noite aparecendo no canal, ó Esse aqui vai ser o pregador da manhã, ó gente Ele também tem um canal no YouTube chamado Submergindo Vai ser o primeiro link aqui na descrição pra você clicar e se inscrever Música 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 A palavra do Senhor diz que as montanhas que ajoelham Diz que o mar bate palmas ao Senhor Diz que as árvores, elas louvam e incandescem no nome do Senhor E se a natureza adora, então eu também preciso adorar Detox É o tema desse retiro, amém? Amém Acho que todo gordo na vida já tomou um detox Porque gordo é profissional em regime Com certeza eu já tomei muito detox Detox ele promove a desintoxicação e promove a saúde do corpo A alma é desintoxicada pela identidade e governo do espírito no meu espírito Quando o espírito vai no seu espírito e fala Você é filho, agora o pai tá aqui Tá tudo bem, a crise existencial começa a ir embora Aquilo que a alma estava sofrendo, começa a ser resolvido Então estabelece o bem-estar Não por fora Mas por dentro Música Olha a minha situação, gente Acabou de acabar o culto O culto foi incrível Eu amo culto de dia de manhã Então assim, sabe, que você já começa o dia muito bem Eu dei uma sentadinha aqui agora, gente Pra descansar A Manu, pela graça de Deus Ela deixou eu assistir esse culto Ela tá dormindo Dormiu pra caramba Então deu pra mim assistir o culto de hoje Tá todo mundo almoçando Vamos almoçar O cardápio de hoje é o que, querido? Estrogonoffs Vou mostrar pra você a galera Tá trabalhando aí, amor? Tá trabalhando O Gabriel não consegue parar um minuto Olha o tamanho da fila, gente Não acredito que vocês estão se escondendo do meu canal Já tá rolando Caiqueira, com a cara inchada de chorar no culto, como sempre E ó, com o celular da galera Que aqui ninguém fica com o celular não, gente Tá aí, ó, porque eu tô ausente no Instagram Porque ela é desobediente Porque o time amarelo é o campeão Porque o time amarelo é o campeão Porque o time amarelo é o campeão Gente, que loucura tá isso daqui Acabei de almoçar Comemos um estrogonoffzinho Tava top de linha o almoço E qual que é a minha função aqui nesse retiro? Cada um da nossa igreja tem uma função E a minha, eu sou responsável Em cuidadas gincanas Então a gente divide aqui a galera em grupo Tem mais de 60 jovens aqui Então o que eu fiz? Eu dividi a galera em três grupos E aí durante o retiro inteiro São quatro dias de retiro Durante o retiro inteiro a galera vai disputando Pra ver quem vai ser o grupo vencedor no final Então a primeira dinâmica vai ser tortada na cara Bora ver agora essa galera fazendo tortada na cara Gente, eu que fico na direção do bagulho Eu que tenho que saber tudo Então é muito da hora Quem traiu Jesus? É o diabo Qual o primeiro mandamento da Bíblia? Não consegue, né? Voltado Peraí que eu vou lembrar Peraí Quem na Bíblia que foi lançado na Copa dos Leões? Quem? O primeiro filho de Abraão Não usei Agora a galera está em horário de lazer E está todo mundo lá na piscina E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu quase não tô aparecendo muito aqui pra vocês, porque é sério, tá muito difícil mesmo. Eu tenho que ficar fazendo os corre lá em casa, corre aqui. Por enquanto a equipe vencedora é a equipe vermelha, a gente tá torcendo aí, vamos ver quem que vai vencer. No último dia, que é amanhã, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer um teatro pra ver quem vai ser o vencedor. Gente, isso daqui vai ficar um vlogaço, hein? Um vlogão pra vocês. Ontem o culto foi lá na igreja, por isso que eu não filmei o culto pra vocês. Mas hoje o culto vai ser aqui e eu vou filmar o culto pra vocês, fechou? Vamos lá. Quando nós estamos olhando pra Deus, nós vamos encontrar quem nós somos. Nós vamos nos enxergar a partir desse momento, não como mais olhando pro outro, eu vou me enxergar agora. Não, eu sou filho, eu fui escolhido, eu sou eleito, eu sou essa geração que vai avivar, eu sou aquele que foi levantado. Nós precisamos ter um choque de identidade pra encontrar-nos conosco. Enquanto nós estamos olhando pra Deus, então nós vamos encontrar identidade. Que se abram os céus, o Teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, o Teu reino venha mover, a nossa fé erguerá. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos Seus pés. Não vou, não vou, não vou, eu não vou parar, gastarei minha vida aos Seus pés. Eu tenho um fogo cerrado em meu pé, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso, eu tenho um fogo. Eu tenho um fogo cerrado em meu pé, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. O Senhor não está se importando aqui com a roupa que você veio, o jeito que está o seu cabelo, a sua maquiagem. É Deus. Eu tenho um coração nessa noite, talvez as pessoas olham pra você e não dão nada pra você. Sabe esse vazio que você sente, talvez por isso você se refugia nas drogas? Hein, meu filho? Não é isso que o Senhor tem batido. Aleluia. Meu filho, o Senhor, Ele quer entrar nesse quartinho, Ele quer fazer limpeza. A igreja hoje, a igreja de Jesus Cristo está acostumada a viver na emoção. Nós estamos acostumados em ir na igreja e sentir o poder de Deus. E enquanto estamos sentindo o poder de Deus, a nossa fé está firme, está constante. Nós estamos abundando na presença do Senhor e nós pulamos e saltamos e dizemos, Deus está aqui, maravilha. Só que nós estamos precisando entender que não é de emoção, não é de poder de Deus que nós precisamos. Não é só disso que nós precisamos. Nós precisamos da presença do Senhor, porque o poder, a manifestação do poder vai acabar aqui. Você vai pra tua casa, não vai ter ninguém como encontro na mão ministrando pra você. Mas a fé em Deus vai te dizer, Ele está do teu lado mesmo, que você não precisa queimar. Último dia de retiro. Gente, como é que está sendo essa experiência? Semana, não. O retiro está incrível. Como eu falei pra vocês, está meio difícil gravar assim, mais ou menos. Mas eu espero que vocês tenham tido aí mais ou menos a noção. Não dá. A gente quer que... Eu espero que vocês estejam tendo a noção de como é maravilhoso estar aqui. Essa galera aqui só está faltando o Gabriel e a Lu, minha irmã aqui. Ficaram 15 dias aí, se preparando, se consagrando pra poder estar indo no carnaval. Você vê como é que é uma galera ousada. No carnaval, pregar o evangelho e falar de Jesus, porque é isso que é o id, entendeu? Não é a gente se esconder no retiro, é sair mesmo pra falar de Jesus pras pessoas. E eu não posso ir por causa da Manu. A Manu, eu não sei. Ainda está muito pequenininha, então não dá pra mim poder se juntar a esse povo tocha. Mas ano que vem estarei lá. Dizer, Deus está fazendo coisas lá que até a gente fica de boca aberta. Ele está até pouco. A gente recebe. Vidas, são vidas que sejam tocadas. Você consegue ver isso. É impressionante, gente. É impressionante. Já chegamos, não temos a dormir não, queremos orar. É, eles não querem dormir, a gente quer passar o dia inteiro orando. Mas está sendo muito incrível. Amor, vem cá rapidão. O Gabriel está vindo também dar um depoimento. Esse aqui é o autor de todo o retiro. É o que está se empenhando. Não, não é Deus, né? Gente, olha, eu juro pra vocês que eu estou sentindo falta do meu marido já, porque ele está tenso. Não tem explicação. É. Não tem como explicar. É só vendo e vivendo. É. É igual o Felipe fala pra Nathanael, vem e vê. Ó Deus, me livre de viver sem lágrimas em meus olhos. Não tem como me arretvens. É a minha vida. Amor se sente? Amor se sente. Amor se sente.